Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe do Criatório PBS Fazendo registro aí, comecei a tirar os pintinhos da chocadeira Olha que tantão que está aí já Colocamos agora aqui na lâmpada Vai ficar aqui até uns 5 dias Para mim poder passar para a criadeira, a maior Olha como os bichinhos nascem com o apetite total Nasceram essa madrugada E olha aí, já estão tudo comendo Já estão tudo bebendo a água ali Estão todos aí, bem bacana E por aí vai pessoal Sempre estou mostrando registro para vocês Tem muito filhotinho ainda para nascer na chocadeira A gente tem que colocar aqui uma outra criadeira Para estar suportando a quantidade que vai nascer Mas aí está o registro para vocês Então são filhotes que nasceram na data dia 29 de setembro de 2021 Será as futuras matrizes aqui do Criatório PBS Então eu peço você que não é inscrito no canal Se inscreva, ativa o sininho de notificações Para receber os novos vídeos quando forem postados Nós sempre estamos trazendo conteúdos Que auxiliam todos aí na criação de codornas Tirando dúvidas, respondendo perguntas E é isso aí Precisou de ovos férteis? É só contactar aqui o Criatório PBS Através do WhatsApp 33 998 56 1299 Ou acessar diretamente o nosso site Que é www.criatóriopbs.com.br Fica o registro aí pessoal Abraço e fiquem com Deus Então, já conhece nossas redes sociais? Facebook e Instagram? Não perca mais tempo Corre lá, se inscreva E fique por dentro da rotina do Criatório PBS Pessoal, quer comprar ovos férteis De qualidade de codorna chinesa e codorna gigante? www.criatóriopbs.com.br Ou acesse nosso WhatsApp 33 998 56 1299 Criatório PBS Excelência em qualidade Música 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 Música